Esse chevette não quer pegar Já bati na chave várias vezes Mas ele não pega Ei, ei, vamos dar um tranco aqui Beleza, beleza Agora ele pega, com certeza Sabe aquela mina com olhar estilo 47 É cheque, é cheque Não resisti, chamei ela pra dançar Depois levei pro meu chevette